E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui do Rima Slow HD, espero que gostem rapaziada E não esqueça de sempre de ativar o sininho, deixar o like, se inscrever no canal E também deixar sugestões para os próximos vídeos rapaziada Então eu dei uma mudada no conteúdo, espero que entendam Regras novas do Youtube rapaziada E obrigado de coração a todos vocês, bora lá reagir às batalhas O que é que é seu conflito? Ele vem com essa camisa de quem tá malhando, tá achando que tá bonito E aí pra caralho, deve tá malhando o dia inteiro Agora que chegou a festa junina, ele tá malhando o pau de cipo Esse otário vai pro caralho, ô cunt Que moleque chisito, seu dripo tá deselegante Veja como é que eu já cheguei, agora que eu tô trapilão Na rima tomava porrada, começou pra reação E aí, quer falar de festa junina, Drew? Logo com o Drew Blue? Vou usar o correio elegante pra mandar você tomar no cu Tá devido a ver? Você é MC, então MC Antes de analisar meu shape de academia Você tá ligado, meu mano, eu tô nessa praça Por isso que você faz sua argma sem graça Então melhor se parar com graça Você só treina fazendo fumaça Por isso que eu faço improvisação Realmente é muito mais forte o teu pulmão Não, 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 não Você quer falar do meu pulmão ou macarronada com batata doce? Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Oh, cara Oh, cara bravo 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 Johnny cante a maçã nessa batalha nessa se fudeu para ele tá falando desse justo acho que o Johnny já conheceu eu quero te amar só agora acho que ele fez esse junto de você da hora da hora tem cara que dá para trás vou te falar improvisada junto do naruto você fez vários para poder tomar várias desardas você tá de brincadeira fez um clone achou que era um cara não era um cara o Johnny foi e sentou na madeira você tá ligado que eu faço um rap o maior fã dele é o madara que sempre manda uma madeira em você tá boa boa é por isso mesmo mano que eu tô nessa linha o bagulho me foi para vencer você desafiou a morte então tem que estar pronta para morrer o beat é de festa junina maria a narie era mentira você vai perder a batalha e não ganhou e é por isso que não o gomes te atropelou é a rainha do detroit que hoje vai ter derrota mas na minha mão vai virar mais uma dama de copas na verdade você é manobra por isso mesmo que você para na minha bota você entendeu que agora eu vou ser com a bota sobre falsidade e eu gritei olha a cobra por isso você entendeu que agora você tá iludido só que parceiro essa aqui é a rinha você tá achando mesmo que você vai ganhar da rainha me desculpa desse bagulho aqui eu não carrego a culpa olha a cobra só que você é pequeno isso pra mim é drink o beat virou veneno é veneno então bebe depois não reclama quando você estiver com febre você não entendeu que esse é o palpite joga o veneno cobra que eu bebo pra mim é drink você bebe e você é drink em verdade peixe hotel e pulsa amiga até amanhã realmente é um veneno eu vou beber mas sem uma culpa me sentindo até platão na caverna imune a circuta mas na verdade é um intuito você não saiu da caverna e vive no escuro entende por isso não carregar a cruz só que eu vim da escura então pra te trazer luz você vem me trazer luz me acompanhe minha filha luz quem me deu foi minha mãe eu já nasci iluminado por isso que eu tô maduro tipo doutor sono mato vocês no escuro doutor sono realmente é instintivo você tá falando de sonho porque você vive dormindo você tá entendendo que esse é o aconchego mas já que o assunto é sonho hoje eu sou seu pesadelo bom vc já vai dar falha e se vc der falha E se o jogo já virar, eu viro ele pulado. Ele me desafiou pensando que ia ganhar, que se fudeu que vai se amassar. Boa! Cara, cara, cara. E o Neo virou padeiro. E meu mano, cê tá ligado que agora eu vou mostrar pra você qual é o fã do Rio de Janeiro. Má satisfação, vou colar lá no Ceará, mas eu vou cortar sua carne igual açougueiro. Pode colar no Ceará! Ele disse que era até padeiro. Na verdade, pivete, eu quero a migalha. Levo direto pra minha casa, que é meu formigueiro. E ele acha que eu não aguento. Na verdade, mano, pode crer que o Antony tá na poça. Aí, meu mano, eu sou formiga e tenho 10 vezes minha força. 10 vezes a sua força? Tenho 10 vezes a sua, sua ronça, cuzão. Já que você falou que é um formigueiro, hoje eu sou um intruso na sua vida e você vai pro caixão. Mano, você é tipo o Lucas do Intruso lá no Formigueiro, só que você é cuzão. Hoje cê tá conhecendo tipo a viúva nega que tá decapitando esse vacilão. Tenta me decapitar, tenta a minha cabeça arrancar, não consegue porque tem egoísmo. Antony é Lucas lá no Formigueiro, você e Lucas inutilismo. Só inútil na batalha, seu argumento, mano, deu uma falha. Então cê dá licença que a Antony tá pronto para colar lá na China, meu mano, que eu rimo por toda muralha. Já que esse mano tá querendo fazer o call é achismo. Mano, cê sabe que essa é verdade. Eu vou te matando com muita habilidade. Na minha mão o utilismo tem muita utilidade. É por isso que eu tenho versatilidade. Mano, você sabe que você é um cuzão. Na realidade, você é Lucas inutilismo. Juta com o Johnny e com o Kant faz canal de reação. Fala! Da hora, bravo. Você tá ligado o que eu faço lá no céu? O meu canal de reação. A primeira reação foi eu espancando um neo. Olha que engraçado. Boa, 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 boa. Aí, moleque, os caras falam que o canal tem várias views. Essa tem mais de 10 mil. Eu acho muito engraçado o MC que tem tolice sempre age na burrice e ele não é MC. A minha primeira reação vai ser o idiota que achou que batia no MVP. Acho que você... Nossa, da hora, da hora. Tá ligado que você é besonho? Acho que eu devia ser desafiado mais. Rima verdadeira, não tô mais de brincadeira. Professor entrou na sala, melhor sentar na cadeira. Cê vai descer essa ladeira, lavo igual cachoeira. Porque em Sué, São João, é hora de pular fogueira. Mas a fogueira que apresento, ela não se pula. Por isso que o Barreto rima e não gesticula. Cê sabe que você vai sair ferrado. Fogueira, encontrei um marshmallow pra ser assado. Você que pensa, meu mano, cê é louco. Eu não pulo a fogueira, eu faço a fogueira e eu taco fogo. Acabo contigo, meu mano. Você fica falando as bosta, achando que você sai ganhando. Mas nunca sai. Porque vai se fuder. Cê vai fazer o quê? Se o guri não vem pra te defender. Porque vai vendo que você é natura. Parece até que tá juntando dinheiro pra formatura. Tá vendo como você é travado? O que que eu vou fazer? E se não tem um guri, o que que você vai responder? Tá vendo? Por isso eu tô no meu caminho. Quando sinta o seu rival, aí você fica bravinho, né? Meu rival, coitado, sabe como é que é? Você, guri, tá debaixo do meu pé. Porque cê sabe que isso é comum. Já provei que se juntar você é aquele otário. Não dá nenhum. O guri calou aqui e faz o meu coração. O guri já veio aqui e saiu campeão. O guri é meu rival, mas tá dentro do coração. Pelo menos eu não sinto inveja dos meus irmãos. Nossa. Nessa barreta uma sombra. Eu quero saber muito menos de ti. Porque cê sabe meu mano que tu é horroroso. Tá com saudade do guri falar com ele no meu povo. Tá vendo? Eu sou um MC. Eu já aprendi. Infelizmente Johnny, eu aprendi. Aprendeu infelizmente? Se infelizmente você aprendeu, cê não vai pra frente. Porque cê sabe que ele é caldo roso. Tá achando que é invejado. Querendo ganhar me chamando de invejoso. Eu chego a Lelec Lec. Aê mano Brown. Olha o que as crianças tá fazendo com o rap. Aê. Na moral mano, você não fala. Nossa. Sobreviveram no inferno Tonhão. Sobreviveram na roça. Então pega essa fita. Lá na roça tinha TV. Eu sou muito seu fã menino. É o Cirilo do SBT. E eu faço rima improvisada. Na sua idade eu trabalhava na enxada. Nossa. Que grande bosta. Mas no final das contas não entende. Que essa proposta. Sabe o que aconteceu. Dere que te atropela. Hoje o Cirilo mudou da fora. Analisa Manuela. Mas não. Importa o beat que eu tô atropelando. Esse emissão eu tô matando. Não. Importa o que cê tá falando. Não é que eu tô em me ensinando. Sabe qual que é o problema? Faço verso esse é o RAP. Mano Brown. O que a criança faz com o rap? Tá brincando os adultos com a você. Os adultos em Bahia. Agora eu não me desespero. Tá se lembrando. É edição de trap. O Mike Z ganhou de 2 a 0. E por isso mano. Arrima em brasa. E hoje é o Tonhão que vai te mandar pra casa. Nossa. Pelo visto cê parou em 2018. Porque só o verso é ultrapassado e ele é foito. Sério mesmo. Que você quer falar de mim. Na edição que eu fui o MVP. Você perdeu de 2 a 0 pro Tavim. Da hora. Legal. Não te perguntei nada e vou mandar no instrumental. Aí cê tá ligado? Cê é um vacilão. O Tavim já ganhou a aldeia e você não. Realmente é o PCD. Isso daí é da hora. Isso daí eu podia entender. Um parabéns pro Tavim. Eu tô te assistindo vencer. As criança tá fazendo com o rap muito mais do que cê consegue fazer. E eu vou te espancando de novo. Tinha falado mal do Tavim e agora mandou o verso babando o ovo. E por isso cê sabe. O Mike Z manda rima que é mais franca. Como você se sente perdendo para uma criança branca? Mano, mas eu não perdi. Isso daí é foda. Isso daí é absorvido. Sabe qual que é o problema? Vou além. Hoje eu te dou 2 a 0. Igual naquela edição que eu tenho 2 a 0 também. Da hora da hora. Então rapaziada. Separei essas batalhas aqui para vocês. Espero que tenham gostado. Deixa o like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Então bora lá rapaziada. Rumo aos 600.000 inscritos aqui no canal. Em meu solo HD rapaziada. E obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho. Deixa o like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Tamo junto rapaziada. É nóis. Falou. Tchau. Tchau.